O Carnaval é uma festa popular que tem origens antigas e complexas, com influências de diversas culturas e tradições. É difícil determinar uma origem precisa, mas acredita-se que sua raiz esteja em festivais pagãos da Antiguidade relacionados à celebração do início da primavera e à fertilidade. Na Roma Antiga, por exemplo, as festividades em honra ao Deus Saturno eram marcadas por desfiles, músicas e danças. Já na Grécia Antiga, as festas em honra ao Deus Dionísio envolviam máscaras, fantasias e danças. Com o passar do tempo, o Carnaval foi incorporando elementos de outras culturas e tradições, como a cultura africana, que foi trazida ao Brasil pelos escravos, e a tradição religiosa católica, que associou a festa ao período que antecede a quaresma. No Brasil, o Carnaval se tornou uma festa popular e democrática, com características próprias e muita diversidade regional. As escolas de samba, por exemplo, surgiram no Rio de Janeiro na década de 1920, e se tornaram uma das principais expressões da festa, com desfiles grandiosos e competitivos. Já em outros lugares do país, como Salvador e Recife, o Carnaval é marcado pelo Axé e pelo Frevo, respectivamente. Além disso, o Carnaval também pode ter significados religiosos, especialmente para a tradição católica, que acredita que pode aproveitar os desejos da carne e depois jejuar durante a quaresma, fazendo penitência. Então, o Carnaval representa uma última oportunidade para as pessoas se divertirem antes do período de abstinência. E, diante disso, o cristão deve participar do Carnaval? Sabemos ser o Carnaval uma festa da carne que não é devida a nós, que não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele por ninguém é julgado. O Senhor nos faz sentir o prazer pela sua palavra, e perder o prazer pelas coisas da carne, saindo da roda dos escarnecedores, quando o Espírito Santo nos convence do pecado. Por isso, não adianta combatermos o carnaval com a nossa carne. Precisamos aprender a lutar espiritualmente, e pedir a Deus que convença nossos familiares, amigos e governantes a abandonar estas práticas. Meus irmãos, nosso papel é convencer nossos familiares, amigos e governantes a abandonar todas estas práticas, práticas que não vêm de Deus, práticas que nos levam ao abismo. Que esta mensagem chegue a muitas casas, muitas famílias, através do seu compartilhamento. Como vimos, o carnaval é uma satisfação da carne. Deus, em sua palavra, diz-nos que o pendor da carne dá para a morte. A sua vontade é que fujamos de tudo aquilo que não o honre, e que vivamos uma vida de santidade. Amém? Fiquem na paz, que o Senhor Jesus vos abençoe.